oi pessoal saindo mais um vídeo aqui pro canal o vídeo de hoje eu tô na casa da minha irmã e vou atualizar para vocês as suculentas dela dela tá pessoal então começando aqui com esse com esse cedo aqui né aqui é o cedo burritos ó como tá em nó tá lindo né ó bem cheio pessoal tá lindo 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 aqui tem essa outra suculenta que tá lindão eu não sei a ideia tá pessoal são muito poucas já floriu ó que acho floral que tá seca ela já floriu e tudo foi a ainda tem botão aqui ó tá linda esse vazio aqui aí aqui ó ela tem essa suculenta aqui que é um cedo né aqui é o rabo de macaco o rabo de macaco agora que tá crescendo tá ficando pendente ó aí aqui ela tem essa outra suculenta aqui que tá linda ó nos vasinhos reciclado aqui tem essa outra ó se sair barulho é as crianças brincando ali tá pessoal vocês ignorem aqui ó aqui é o rabo de gato tá bonito também lá dentro tem outras mudinhas aqui nessa pia ó ela tem essa né eu também tenho uma muda que foi ela que me deu tô lá lutando com ela ó e aí ela já tá enchendo aqui essa esse arranjinho ó aqui tem duas variedades ó tem essa aqui tá bem bonita e tem essa outra aqui ó e aqui nessa outra pia pessoal ela tem o colar de anzol ou colar de bananinha ó tá bem bonito também aqui ó tá descendo aqui pro chão né essa parte aqui pessoal é a parte que mais leva sol aqui né a parte que bate mais sol e suculenta e cacto costa bastante né aí aqui ó aqui ela tem algumas mudinha aqui ó algumas mudinha aqui ó de tensa coleta linda ó tem esse cacto monstro aqui tem essa outra ó a orelha de gato dela tá linda ó tá o vasinho bem cheinho ó deixa eu virar aqui pra vocês ver como que tá bonita ó ó e aqui ó ela tem uma jardineira com essas variedades ó pessoal a minha dessa daqui eu perdi ó aqui é que velha negra né ó ela me deu uma muda dessa suculenta aqui ó eu acho que vai viu aí aqui tá assim ó aqui é o rabo de tatu ó tem um sinésio aqui também tá bem bonita ó aí aqui ela tem mais muda tem essa suculenta aqui e são tudo suculenta que ela compra aí ela vai fazendo um arranjo né ó aqui tem mais aqui é o colar de golfinho tá nesse pratinho de barro aqui aí aqui ó tem esse ripsalas foi o que deu a ela ó tá bem bonito aqui também esse outro cacto foi o que deu essa muda pra ela é daquele que eu já mostrei pra vocês tá formando um botão aqui ó eu dei essa muda aqui pra ela do meu né ó tá com as galhas bem grandes aqui também tem uma misturinha pessoal ó tem essa suculenta aqui aqui nesse caquinho aqui de barro ó tem esse cacto aqui ó ó ó a orelha de mic aqui ó do pelinho amarelo ela sai colocando folhinhas e vai e vai brotando ó tá assim aqui ó aqui ó tá bem bonita esse arranjo dela ó aí aqui tem essa palminha aqui tá linda essa suculenta dela aí tem outras mudinhas aqui ó em cada um cantinho ela sai colocando muda né aqui ó aqui ó aqui ó aqui ó aqui ó aqui ó esse vasinho reciclado dela ó essa bacia aqui esse outro aqui também tá bem bonito ó tá enorme né ó como que tá lindo tá com as galhas pendentes e encheu todo o vaso aqui ó aqui tem esse rip salis também ó daqui eu não sei de tem esse outro rip salis aqui ó aí aqui nas garrafas perto ela também tem ó esta pele aqui tá com botão várias mudinhas cá que também do in aqui ó ó e por aqui tem aqui ó tem palminha aqui no chão que ela plantou ó aqui tem mais esculei então, a coroa de frade dela ali, tem essa outra aqui ó, aqui tem mais, ali também ó, aí aqui tem nas garrafas ó, esses arranjos que ela fez, cada um ela colocou, ó, essa daqui tá com florzinha aberta, olha como que tá lindo esses cactos dela aqui, ó, esse daqui já floriu bastante ó, tudo botões aqui ó, esse já deu flor, ela ama né, suculenta e cacto, já é mais folhagem né pessoal, ó, orelhinha de Mickey aqui de pelinho branco, ó, suculenta aqui tá linda, olha essa como que tá bonita, ó, aí aqui é muda, ó, tudo muda aqui, essa daqui pessoal, luto bastante com a minha, mas a dela tá linda, ó, aí aqui tá assim, esse daqui tá lindo, ó, esse arranjo dela aqui, aí aqui em cima tem mais umas muda ali, que não dá pra ver, ó, aqui tem mais arranjo que ela fez, e aqui tem essa ó, também eu replantei a minha agora há pouco, dessa daqui que foi muda que ela me deu, ó, outra esta pele ali, tem bedruega aqui ó, com as florzinhas abertas, tem essa suculenta aqui ó, foi eu quem dei a ela, e por aqui tá assim, ó, aí agora eu vou mostrar pra vocês, algumas que ficam ali ó, aqui ó, essa suculenta aqui pessoal, eu não tenho sorte com ela, essa daqui é ervilha né, colada e ervilha ó, eu não tenho sorte com essa daqui, já apodreceu toda lá né, aí aqui tem ó, florzinha aqui da, a cistácea, ó, no chão, aí aqui ela tem esse outro cacto aqui ó, aqui pessoal ela tem a edera ó, levando bastante sol, ó, ela sempre tá, tá com flor viu, mas agora ela tá sem flor, ó, mas sempre que eu vejo ela tá com alguma florzinha, ó, aqui tem essa ó, esse outro cedum, a flor de cera dela aqui ó, subindo aqui, tá dando florzinha ó, ela já vai ali, aí aqui ó, é o colar de azeitona, que é muito parecido com colar de ervilha né, ó, aí aqui tá, se tem esse outro ripsalos aqui ó, tá com essa galhona aqui, ó, aí eu vou mostrar pra vocês também, que tem mais suculenta ali, tá pessoal, hoje eu tô mostrando só os cacto e a suculenta, ó, mais cedum aqui, aqui ó, aqui ó, aqui ela tem a suculenta aqui ó, nesse vasinho aqui que ela colocou, aí a belemilha dela tá linda ó, como que tá linda essa belemilha pessoal, ó, aí aqui ó, ela tem essa outra suculenta, tá bem bonita a coloração dela, ó, tá levando bastante sol nessa caqueirinha aqui, aí ó, aqui tem mais ó, ela plantou no chão ali ó, mais suculenta ali, aqui tem mais ó, tem cacto aqui, ela saiu plantando aqui no chão né, ó, o rabo de sereia como que tá bonito ó, aí aqui a jade dela ó, aqui tem a flor de maio, tem mais ali, a orelha de Mickey ali que tá bem bonita, tem essa que tá bem grande ó, ó, gostou do chão né, ó, tem esse aqui ó, que tá plantado no baldinho, tá bem grande, tem o castelo de fada aqui ó, tá bem vaso, orelha de Mickey ali, tem mais aqui ó, aqui é o, esse outro cacto candelabro aqui ó, aí aqui tem as calanchões, ó, tá só mudas que ela replantou, que já floriu, ficou feia e agora ela replantou né, aí aqui tem essa suculenta linda ó, eu não sei a ideia dessas suculenta aqui, viu, aí aqui tem essa que o pessoal chama de orelha de burro, aqui tem essa outra ó, tá com botão floral aqui ó, florzinha, aí tá assim ó, aqui, por aqui tá assim ó, as plantinhas dela, eu vou finalizar pessoal, não tem nada a ver, mas eu vou finalizar aqui né, ó, a pessoa linda tem mais suculenta, vou mostrar pra vocês, ó, o IP de jardim, esse pezinho aqui ela trouxe lá de casa né, brotou lá né, caiu a semente e brotou, ó, tem um cheiro bem gostoso, e olha que florzinha linda, ó, eu acho linda, o meu não tá florido né, aí eu vou mostrar mais suculenta aqui pra vocês, tá ó, nesse pneu aqui ó, ela tem a rosinha do sol, ó, e tem o dólar junto, ó, aí tá bem bonito aqui o pneu, ó, ó pessoal, vou adiantar aqui o vídeo, se não a memória vai acabar aqui, meu vídeo vai ficar na metade, né, então ó, aqui é a dama da noite dela, ó, que ela replantou, ó, aí aqui ela fez essa muda da peperomia verde, ó, mostrar rapidinho aqui pra vocês, né, porque a memória tá pouca, tô olhando aqui ó, o cacto cianinha dela, tá bem grande, ó, como que tá bonito, finalzinho de tarde aqui, né, ó, aí pessoal, vindo aqui ó, passar aqui pra mostrar pra vocês, ó, tem essa outra suculenta aqui, deixa eu tentar passar aqui, né, ó, tá no vaso, por aqui tá assim, ó, e é isso pessoal, a suculenta dela, eu acho que só essas daqui mesmo, viu, então eu vou ficando por aqui, né, agradecendo a você que me acompanhou até aqui, quem gostar desse vídeo, não esquece de deixar o like, de se inscrever no canal, ativar o sininho, pra não perder os próximos vídeos assim que for postado, fiquem todos na paz de Cristo, vou finalizar aqui na roda do deserto dela, né, ó, e até o próximo vídeo pessoal, tchau pessoal, tchau, tchau,